Eu sou na Síria, na cidade chamada Damasco, Damasco, capital da Síria. Eu saio em Damasco porque é muito difícil para viver lá. Meu marido fala para mim, a gente vai sair, porque essa não é vida para ele. Tudo diferente. Primeiro ano é muito difícil para mim. Eu abro restaurante agora há um ano e seis meses. Eu vencei, 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 e depois acho melhor abrir restaurante porque é mais fácil para mim, porque a minha esposa, a comida dela é muito boa, com o pessoal, com o cliente, com o movimento, não tem problema. Eu trabalho errado, porque estrangeiro não pode abrir microempresa. Eu tenho um amigo que trabalha há dois anos aqui na Brasília sem carteira. Ele não sabe o que é essa carteira. Acho que não tem serviço público para estrangeiro, não tem. Primeira semana eu não tirei a CBF, tá? Criança, cinco anos, emergência, não pode entrar. Esse é um problema grande aqui. Acho que não vai voltar. Agora há três, quatro anos, cinco anos, porque criança estuda aqui. Agora há 90% dos meus filhos brasileiros. É um novo marco, é um marco histórico, em que é muito grande, muito grande. é muito mais condizente com as nossas raízes históricas, de receber, estar de braços abertos calorosamente a migração que venha por qualquer tipo de razão aceitável, independente de cor, religião, origem, etc. E abrigar também qualquer refugiados que precisem do nosso berço para lhe dar refúgio. Essa lei, a Lei 13.445, de 2017, ela passou para uma ótica de direitos humanos dos migrantes, em contraposição ao Estatuto Estrangeiro, a Lei nº 6.850, de 80, que via os imigrantes como uma ameaça à segurança e aos interesses nacionais. A Lei de Migração, ela muda completamente toda a história legislativa precedente do Brasil. Ela, primeiro, ela considera o migrante como um sujeito de direitos no seu sentido mais amplo possível, ou seja, também aqui incluído o brasileiro que sai, não só o estrangeiro que entra. Ela trata dos apátridas, trata dos brasileiros emigrados, trata dos asilados, temas que não eram antes discutidos em nenhuma legislação específica do Brasil. Também outras questões relacionadas ao tipo de visto. Por exemplo, nós não tínhamos o visto por acolhida humanitária ou visto por razões humanitárias. Hoje nós temos na nova lei. Nós tivemos a questão dos haitianos no país em que eles não eram nem considerados refugiados, segundo a Lei 9474 de 97 e também não tinham nenhum status migratório específico. A nova lei, em contrapartida, ela já tem esse dispositivo sobrevistos por acolhida humanitária. Os sírios, eles são incluídos na Lei 9474 de 97, que é a Lei do Refúgio. Por quê? São pessoas que sofrem o fundado temor de perseguição por cinco motivos que estão dispostos na Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados e também na nossa Lei de Refúgio. Então, os sírios, eles são uma categoria migratória à parte dos haitianos, dos venezuelanos. Um dos grandes valores dessa lei é o direito à defesa, da segurança jurídica. Essa segurança é associada a atos fundamentados, a justificativas bem determinadas. Do tipo, ah, a pessoa está na lista de Interpol, portanto não entra. Cometeu ou está sendo processado por ato de terrorismo, portanto não fica. O objetivo não é criminalizar. Então, o único tipo penal dessa legislação é para coibir o que nós chamamos de coiotes, aquela pessoa que lucra com o fenômeno da imigração, entre aspas, ilegal, e não a criminalização do imigrante propriamente dito. A lei de imigração, ela muda a atual concepção de regularização documental. Deixa de ser uma questão de visto e passa a ser considerado o que nós chamamos de autorização de residência. É como se mudasse o assunto do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, e passasse para o Ministério da Justiça. É a primeira vez na história legislativa brasileira que uma lei de imigração é feita pelo parlamento. Em geral, ela é feita por regimes bastante fortes, ou até mesmo podemos chamar de autoritários. É importante frisar que mesmo imigrante indocumentado vai ter direitos, mas também vai ter obrigações. Há obrigações civis, penais, obrigações tributárias, enfim, e obrigações de respeitar a lei de uma forma geral. Os imigrantes, eles são menos de 1% da população brasileira, incluindo os indocumentados. O que significa que nós não temos um número tão expressivo de imigrantes do território nacional. E seria, então, importante nós termos políticas públicas, mais do que a legislação, políticas públicas para integrar esses imigrantes e para garantir os direitos deles. Eu acho que é bastante oportuno. No mundo que se fala de muros, impedimentos, restrições, nós estamos indo justamente nessa direção contrária, em que a gente procura mostrar que a integração, a globalização não é econômica somente, e não pode ser econômica somente. É a globalização da convivência entre os povos. Música 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 Música